Eu fui escolhido pelo Senhor antes da fundação do universo Deus me separou Oh glória, aleluia, eu cantando vou Para cá na celeste onde há grande esplendor Oh glória, aleluia, eu cantando vou Para cá na celeste onde há grande esplendor E quando eu chegar ali vou cantar Com os anjos e nos tão lindos que eu nunca ouvi Será grande a festa com todos os alindos Que foram salvos do mundo pelo sangue de Jesus Será grande a festa com todos os alindos Que foram salvos do mundo pelo sangue de Jesus E lá eu contemplarei o meu Deus Assentado em seu trono em constante esplendor Roteado com os anjos e querubins Roteado com os salvos e também os serafins Em constante louvor Viverei ali na pátria de amor Que jamais terá fim Roteado com os alindos que eu nunca ouvi